Legal, retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje na TV Cidade, canal 14, canal digital da NET. O apoio do Cidade Aberta é da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Hoje, o sócio-diretor do Grupo Feltrin, o empresário Fabiano Feltrin, é o nosso convidado. Isso nos dá honra da sua presença aqui na bancada do programa Cidade Aberta. A gente está falando sobre a construção civil, enfim, negócios que o Fabiano tem um conhecimento bastante específico. Em termos de negócios imobiliários, porque um dos ramos também do Grupo Feltrin está na questão imobiliária, não só na construção, mas na questão imobiliária. Mudou muito nos últimos anos a procura, a demanda que tem se gerado em Fagopilha por aluguéis, seja de apartamento, seja de casas. O que se pode colocar nesse sentido, Fabiano? Bem, Fagopilha tem uma característica própria, que é uma cidade que recebe pessoas que vêm de outros lugares por conta das nossas empresas, da geração de emprego. Tanto é verdade que nós temos mais da metade dos farroupilhenses vieram de outros municípios. Então, esse movimento nas imobiliárias com relação à locação, à moradia, apartamentos, casas, ele é muito intenso. Nós temos uma carteira grande, as imobiliárias em Fagopilha são muito atuantes, e esse mercado é uma constante e ele, mesmo com essa crise, nunca baixou. É um movimento intenso e crescendo sustentavelmente. Ele vem a cada ano crescendo entre 5% e 10% todos os anos e praticamente de todas as imobiliárias. Então, é uma cidade com uma característica um pouco diferente de outras. Certo. E é um padrão médio, nível alto, mais baixo? O que se pode colocar como principal procura? É uma característica muito própria dos trabalhadores, de pessoas que vêm com uma pequena família, um ou dois filhos. E são pessoas que vieram para Fagopilha por conta do seu emprego, da sua oportunidade de trabalho, da sua oportunidade de negócio também. O negócio vem crescendo em Fagopilha, seja na área industrial, seja na área comercial. O nosso comércio é muito intenso, as pessoas vêm colocar os seus negócios aqui. Veja que nos últimos 3 anos, Fagopilha recebeu muitas franquias de renome nacional e isso tem ampliado o leque e o que mostra que o farroupilhense compra na cidade de Fagopilha. Existe um conceito de que o farroupilhense acaba indo em outros lugares, em outras cidades para comprar, mas não é bem assim. Fagopilha tem uma cultura também de prestigiar o próprio comércio local. E isso vem crescendo, o que demonstra que o farroupilha vem trabalhando essa questão de as pessoas virem apostar aqui na cidade. Continua esse legado que foi feito lá atrás, ainda com o doutor Avelino Majone, com a questão dos distritos industriais, do fomento às empresas. Isso veio como um legado que continua até hoje. O que a gente percebe numa determinada época, me parece que agora ainda também, e tu falavas anteriormente dos empreendimentos, na área de aluguéis e locações também, uma das demandas dos empreendimentos hoje é a questão do estacionamento, vaga para estacionamento. Houve uma época que uma vaga era o suficiente, agora uma vaga praticamente nunca ativa mais. É, se você tiver um imóvel para vender, vamos dizer, um apartamento com uma vaga, vamos dizer assim, a probabilidade de venda é muito menor do que um apartamento, quem sabe pior, num preço maior, mas se tiver duas vagas, a pessoa acaba optando pelas vagas. Questão de segurança, né, que também é muito importante nos dias de hoje. Também teve uma determinada época que havia uma carência, uma falta de empreendimentos, porque as pessoas também estão mudando um pouco, né, como tem aquelas famílias, aqueles grupos mais numerosos, duas, três, quatro pessoas no mesmo imóvel, tem muitos casos de pessoas que buscam um imóvel para apenas uma pessoa. E havia muita carência nesse sentido. Ainda tem essa procura, Fabiano? Tem. Farropilha, como tu disseste antes, tem ainda uma carência em nichos de mercados a serem explorados. Apartamentos de um dormitório, Farropilha carece já no momento imediato. Quem lançar um empreendimento com apartamentos de um dormitório, seja estúdio, loft, alguma coisa nesse sentido, vai acabar vendendo ele dentro de um conceito de custo-benefício, né, preço adequado. E aqueles espaços, apartamentos, três dormitórios, talvez já não é mais uma demanda tão pontuada, né? Tem algum nicho específico, mas é mais, não está mais tão presente, né? É, nós tivemos recentemente um empreendimento do Solar do Centro, que é aqui atrás da Rômulo Noro, que é um apartamento de três e dois dormitórios. E ali ele foi um sucesso também. Talvez ainda tenha um pequeno espaço para um empreendimento desse também. Projetos do Grupo Feltrin para o ano dos seus 35 anos. Tem muita coisa pela frente? É, sempre é um movimento grande, nós temos essa característica de sempre estar com pesquisas na rua, de vendo o que o consumidor está pensando, o que ele está procurando, quais as demandas de mercado. Nós lançamos, estamos lançando, já estamos em obra, inclusive, do Executive Center, que é Coronel Pernand de Moraes, esquina com a Tomás Edson, que é um centro comercial voltado para os profissionais liberais, né? Está a meia quadra do hospital, em frente ao Banco do Brasil. Ao lado dos principais bancos de farroupilha, como Santander, como Caixa Econômica Federal. E esse empreendimento, com certeza, é um sucesso. Nós nem lançamos ainda, praticamente, já tem ele 60% já vendido. Nove pavimentos? São dez pavimentos, né? E 40 salas comerciais à disposição dos profissionais liberais, escritórios, enfim, essa área médica, mas também advogados, fisioterapeutas, toda essa questão de profissionais liberais como um todo, né? Num ponto que jamais teremos outro em farroupilha por conta das faltas de terrenos, do custo do terreno nessa localidade, que é o Centro Nervoso de Farroupilha. São salas muito grandes? São salas apropriadas para você ter uma recepção e ter um bom escritório, né? Bom escritório. Ele tem amplas áreas, assim, que dá conforto. São quatro salas por andar, com uma vista maravilhosa, né? Para Coronel Perno de Moraes e para Tomaz Edson. É, e tem também uma bela paisagem aí aos fundos do Cemitério Público Municipal, ou seja, o verde predomina a partir de alguns pavimentos, né? Sem dúvida. Claro. Também uma procura muito boa, então, pela localização e pela proposta, é isso, né? É, porque o profissional liberal, ele quer o conforto, né? Quer que o cliente tenha acesso facilmente e, especialmente, tu teres a tua profissão, vamos dizer assim, um médico, estando meia quadra do hospital, isso realmente chega a ser um presente. Quem passa aí pela esquina da rua Coronel Perno de Moraes com a Tomaz Edson, já pode perceber que o Executivo Center está começando a ganhar forma, já não, ele já subiu do solo, como a gente diz, né? Verdade. Já está emergindo e logo, logo, então, vai estar pronto, a promessa de entrega é para? É, para o ano que vem. Ano que vem. Ano que vem, 2017. Meados do ano de 2017, vai? Exatamente, exatamente. Com certeza. Depois desse, o que o Grupo Feltrin está trabalhando no momento? Deixa a novidade mais para o final. Bem, nós temos agora dois empreendimentos em parceria, que é o Solar do Imigrante, que fica na Papa João XXIII, praticamente em frente ao Posto Sim. Sim. Ali é um crédito também que... Em frente de Trento. É, é uma localização boa ali também, muito próximo do Grupo Big Fair. E nós temos também o Solar dos Pinheiros, que daí é perto das sementes Feltrin também, que também tem sido, já imediatamente, um sucesso de vendas, assim, tem sido... Esse já está em construção, ou não? Já está em construção. Está subindo, né? Já está subindo. Essas são as principais obras que estão sendo colocadas à disposição da comunidade e tem sido uma expectativa, inclusive, acima do que nós imaginávamos em termos de vendas. Então, isso é muito bom, porque você acaba, quanto antes você vende, você acaba projetando outros investimentos que vai gerando emprego e renda para o município. Qual é a característica, o perfil do Solar dos Pinheiros? São apartamentos de dois dormitórios, na sua grande totalidade, e também pensado para as famílias com um ou dois filhos, no máximo. Certo. Esse fica pronto, hein? Também, todo ano que vem. Tudo ano que vem. E esse empreendimento ali, próximo do posto SIM, também para o ano que vem? Tudo junto, estamos fazendo tudo o mesmo. O telespectador da TV Cidade que gostaria de acompanhar mais e saber mais informações sobre esses empreendimentos, eu recomendo, faça uma visita ao Grupo Feltrin, bem aqui no centro de Farroupilha, na Rua Coronel Pena de Moraes, converse com os corretores da Feltrin, que com certeza sempre têm oportunidades. Está muito fácil hoje adquirir, quer dizer, fácil não, mas também não é complicado adquirir um empreendimento, né Fabiano? Tem muitas modalidades de financiamento. É, hoje a gente se molda dentro da característica financeira do próprio cliente, né? Mas nós temos a questão dos financiamentos, em uma parceria com a Cláudia Econômica Federal, que realmente ela facilita muito, porque são prestações decrescentes. Geralmente você começa pagando uma prestação, suponhamos, de R$ 1.500, e você termina pagando R$ 300. Então ela vem ao contrário... Uma escala descente. Exatamente, então isso é muito importante e para a segurança do trabalhador também. Então a gente tem questões que a gente tem o financiamento próprio, adequado a receber um carro do cliente, um imóvel de menor valor, um financiamento direto, mas também vinculado à Caixa Econômica Federal, que nos dá uma segurança muito grande, especialmente para o comprador também. Eu quero fazer um parênteses, tu comentavas anteriormente também, da escassez, da dificuldade de áreas e terras aqui no centro de Fagopilha para alguns tipos de empreendimentos. Praticamente o centro está quase todo ele tomado. É difícil encontrar uma área para um perfil de empreendimento. É verdade isso? E também isso tem ocorrido, principalmente na região da Serra Gaúcha, que é uma região rica, e os terrenos têm sido cada vez mais caros, especialmente nos pontos centrais, eles estão na mão de poucos proprietários, e esses proprietários dão o devido destino ao longo do tempo. Então não é fácil você conseguir um terreno no centro. Por isso que eu comentei que no caso do Executive Center, praticamente é a última oportunidade de você ter uma sala central. Uma gleba local. E também tem as questões, vamos falar de loteamentos, que nós podemos também entrar nesse aspecto, com a Feltrinha Empreendimentos e Urbanização, que as áreas de loteamento também estão escassas, Leandro, e elas estão ficando cada vez mais caras. E adicionado a isso nós temos a questão ambiental, que leva muito tempo você fazer um projeto de loteamento e conseguir todas as licenças. Nós estamos trabalhando com a área em frente ao loteamento Felicitar, nós estamos lançando o ano que vem o loteamento residencial e comercial Feltrin, que fica em frente ao Felicitar, que vai ter destinado para áreas comerciais, e também um residencial totalmente voltado para a sustentabilidade e a área de segurança, porque ele vai ser todo monitorado com uma entrada, com guarita, e todo ele monitorado por câmaras de vigilância. Além de nós termos também um projeto totalmente focado para a sustentabilidade. Esse também é um lançamento do Grupo Feltrin para 2017. 2017. E também tem um grande lançamento, eu estive no Grupo Feltrin nos últimos dias e pude conferir uma novidade. Gente, vai bombar, vai revolucionar Farroupilha. Claro, Fabiano, ainda talvez não possa dar muitos detalhes, mas vem aí um projeto que eu diria, classificaria como inovador. Nós não temos nada semelhante no município de Farroupilha e não é longe do centro da cidade, é no centro da cidade. Na verdade, é bem central. Bem, esse projeto, ele vem sendo trabalhado por muitas mãos, ele contempla especialmente a vida das pessoas, porque nós queremos que as pessoas tenham segurança lá, que eles encontrem lá dentro tudo o que eles precisam, nas suas compras, que eles também vão jantar, vão almoçar, ou seja, e além dessa parte comercial, que eles também possam morar lá. Então, olha, envolve uma série de questões que realmente vai mudar a vida das pessoas e da qualidade da vida das pessoas em Farroupilha. Esse tipo de conceito é um conceito mais americanizado, americano ou não? Sim, ele tem sido projetado dentro dos padrões que ocorrem no primeiro mundo, mas dentro da realidade de Farroupilha. Como é que está com a nossa realidade? Sem dúvida. É um projeto que ele vai também ter um sistema completamente inovador, um sistema de vendas, que vai ser por cotas, um sistema que ele tem em poucos estados brasileiros, vai ser uma inovação aqui no Rio Grande do Sul, e isso vai gerar uma demanda grande e uma oportunidade muito grande para os farroupilhenses e, evidentemente, para a região. Mas isso nós vamos estar falando, propriamente dito, no final do ano, quando nós estaremos com o projeto praticamente pronto. Ele vem sendo trabalhado com muito carinho no momento, né? Sem dúvida. Bom, vocês prestarão atenção. O Fabiano definiu muito bem. Deixou algumas pistas. O projeto vai fazer, está completamente relacionado com a vida das pessoas. As pessoas poderão comprar, as pessoas poderão almoçar, poderão jantar, ou seja, as pessoas poderão ter momentos de entretenimento nesse local. Então, vamos exercitar um pouco a nossa memória e, com certeza, a nossa capacidade. Logo, logo, a gente vai conseguir decifrar. Mas o anúncio oficial somente no final do ano. E bem aqui no centro da cidade, na área central, vai também levar um desenvolvimento para um eixo do município que já está bastante desenvolvido. Mas aguardem. O Grupo Feltrin logo, logo vai fazer esse anúncio também. É claro, muita pesquisa, muita tomada de informação para poder colocar o produto certo, na hora certa e também no local certo. Basicamente é tudo isso, né? E os negócios por Florianópolis? Bem, lá nós temos uma unidade extremamente inovadora, porque nós mantemos o negóciosemfloripa.com. Negóciosemfloripa, eu gostei do nome. Ele é uma empresa virtual, que a gente trabalha pela internet, mas ao mesmo tempo a gente utiliza as imobiliárias e os parceiros locais lá. Os agentes locais. Nós detectamos isso como uma demanda, porque os grandes compradores do mercado de Florianópolis são gaúchos. Então nós entramos nesse mercado num primeiro momento para investir, né? O próprio Grupo Feltrin investir e depois nós ampliamos isso para os nossos clientes. E deu muito certo. Esse é um negócio que nós temos como, propriamente, investimentos dos clientes, cuidar da vida dos clientes, cuidar do dinheiro, do investimento dos clientes. Então, a gente procura o melhor cenário, né? Temos as imobiliárias que trabalham lá. Por exemplo, se você quer ver um imóvel do Grupo Feltrin lá em Florianópolis, você tem várias imobiliárias com a chave do empreendimento para ir lá mostrar para você. Você faz o contato conosco pela internet, pelo nosso site, negóciosemfloripa.com. E, posteriormente, um corretor vai atender você lá em Florianópolis. Na verdade, é o primeiro projeto que tira o Grupo Feltrin aqui de Farroupil e coloca para uma filial em outra cidade, né? Ou já tem um outro? Do setor imobiliário, sim. Do setor imobiliário, sim. Claro, a construção civil incorporadora, ela já está um pouco mais enraizada, né? Isso, sem dúvida. Mas é uma alternativa interessante. Região das Hortências, Gramado e Canela, também de olho por lá? Aquilo é um mercado que lhe é difícil de compreensão para quem não mora lá. Mais fechado. Eu me recordo que, em momentos que tem muitos turistas, não é o momento que o gramadense está investindo. Então, ele tem uma particularidade própria, mas é também, sem dúvida, uma área que está crescendo muito, mas que também tem o problema do preço dos imóveis, que estão ainda acima do que a gente acha que o mercado comporta. Até pelo potencial turístico e referencial que é a região, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda é vantagem investir em Farroupilha. É vantagem investir em Farroupilha. Até porque Farroupilha está no coração da Serra Gaúcha, logo ao lado tem Caxias do Sul, logo ao lado tem Bento Gonçalves e o crescimento da região. Nós estamos na região metropolitana da Serra Gaúcha. Farroupilha pode e vai crescer muito, com certeza, né? Ah, não tenha dúvida. A localização geográfica, né? Se nós entendermos um pouco também da questão turística na região da Serra Gaúcha, Gramado foi vendido por Bento Gonçalves. Quem colocou Gramado no cenário foi o Porto Alegrense. Não, foi o Gramado, foi o Porto Alegrense. Porto Alegre vendeu Gramado, um dos pontos de passeio do Rio Grande do Sul. Gramado vendeu Bento Gonçalves. E quem vai vender Farroupilha? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Não tenho dúvida disso, né? Então, isso nós temos que agora ampliar, junto com essa questão da região metropolitana da Serra Gaúcha. Acho que a oportunidade nossa é imensa. O turismo é algo que coloca em evidência toda uma questão econômica, mas que também gera qualidade de vida para as pessoas. Então, esse é um aspecto que nós temos que estar sempre investindo e tendo foco, né? Não só a área pública, mas também a iniciativa privada. Juntos, chegando para colocar a Farroupilha no cenário. Nós temos uma empresa na área do entretenimento e lazer, que é a Alisa Eventos Exposições Limitada, que tem a questão do Elvis aqui na área central, que ela cuida dessas ações, cuida dos meus shows, cuida das exposições temáticas que a gente faz na maioria dos grandes grupos de shopping centers para todo o país, que é uma exposição temática do Elvis que eu levo para o país inteiro. É itinerante. Exatamente. E nós temos o Museu Café do Roque, que inaugura agora a final do ano, ou início do ano que vem, que está entre o Caminhos de Pedra e Caravajo, né? Uma das rotas promissoras. São Marcos. São Marcos. É uma das rotas promissoras, mais promissoras do estado do Rio Grande do Sul. Então, aí nós teremos um cenário bastante interessante, ao qual o Grupo Feltrin, de uma certa forma, tem olhado com carinho também. Fabiano, continue conosco. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta, então, com o segmento final do programa Cidade Aberta de hoje, o apoio cultural da Ecofara, cuidando da nossa cidade e do Grupo Feltrin. mais pela cidade, muito mais por você. A gente volta já, já, então, no bate-papo final com o nosso convidado hoje, o empresário Fabiano Feltrin, aqui nos estúdios do programa Cidade Aberta. A gente volta já, então, no bate-papo final com o nosso convidado hoje, a gente volta já, então, no bate-papo final com o nosso convidado hoje. E aí